Olá, seres infinitos potentes! Estamos no dia 24, aqui é Graça Reik, Master Terapeuta, graduando Biomedicina, Hipnoterapeuta, Terapeuta Quântica Energética e muito além dessa realidade, falando ao meu, ao seu, ao nosso ser infinito e ao coração da Pátia Mama. Se inscrevam em nosso canal do YouTube, em nossas redes sociais, compartilhem os nossos conteúdos, curtam e deixe seu like. Se você está ouvindo este áudio, você está no dia 24 do ciclo de 63 dias da riqueza e reprograma-me com perguntas e aplicação de Reiki programado através da bola de energia Reiki. Eu sou compartilhando esse ciclo potente, altamente ativador da riqueza. Reprograma-me, surfando nas perguntas e da consciência. Vocês estão reaprendendo técnicas, processos e muita contribuição para a sua vida. Esse é o meu presente para vocês, nesse momento em que todos nós estamos passando por grandes desafios, expansivas possibilidades e facilidades. Convido você a percorrer o seu íntimo, utilizando perguntas, questionamentos, comandos quânticos e, caso seja reikiano, aplicando o Reiki, que vão levar vocês às escolhas e mudanças expansivas. Te pergunto, você já ouviu os 23 dias anteriores a este? Por favor, para prosseguir é necessário que ouçam todos os 23 dias anteriores. Caso escolha, há este que estão na playlist do ciclo da riqueza. Venha fazer parte da família, graça Reiki. Chame os amigos, familiares e conhecidos e junte-se a nós. Participe desse ciclo empoderador. Gratidão por escolherem mais. E o que mais é possível, que eu penso que é impossível, que se eu permitir as possibilidades vão atualizar uma nova realidade imediatamente? Quem escolhe? Tudo que isso é bem à tona, vamos liberando, soltando, destruindo, descriando, com o símbolo descriar. Agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito? Eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Vamos movimentando o músculo do cérebro, super cérebro, com indução de hipnose? Surfando nas perguntas? Relaxe e receba! O primeiro passo é destruir e descriar com o símbolo Haku e descriar do Reiki. Todas as barreiras, todos os muros, muralhas, expectativas, projeções, ponto de vista, ponto de referência, todas as crenças, dogmas, abuso, autoabuso, sabotagem, autossabotagem. Vamos destruindo, descriando tudo isso agora mesmo, por favor? E baixe tudo isso. Baixe, destrua, cancela, 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 cancela. Isso, e cancela, e tudo vai caindo por terra. Isso, muito bem. Eu sou ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Lembre-se que você é um ser infinito potente, é um ser divino. E aqui estamos para reconectar com o ser potente, com o ser infinito e com a presença. Eu sou o que eu sou. Muito bem. Vamos juntos. E expanda além do ambiente onde você está. Expanda, 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 expanda. Perceba que a sua energia expande, 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 expande. Expande além do bairro, da cidade, do estado, do país, do planeta, do universo, da galáxia. Expande, 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 expande. Se é reikiano, use e abuse com respeito de todos os símbolos de proteção que tiver acesso. Faça-o em sua casa, trabalho, carro, enfim. Use e sinta essa força magnífica. E seja muito bem-vindo. Beijos de luz. Hoje, antes de surfarmos nos questionamentos, nas perguntas empoderadoras, vamos falar um pouco de como atrair dinheiro. E vamos finalizar com uma indução de hipnose, que é técnica para desbloquear o poder da sua mente. Hoje está muito recheado. Uhul! Muito bem! Como atrair dinheiro? Você poderia possuir os milhões que quisesse. E ainda assim ter paz de espírito, harmonia, saúde e a presença de Deus. Todos desejam ter dinheiro e não apenas o suficiente para sobreviver. Aquele que deseja abundância e riqueza de sobra deveria obtê-la. Os sonhos, ambições e desejos de melhor alimentação, vestuário, moradia e melhores meios de transporte, expressão, procriação, abundância, são inspirações divinas. E isso é algo bom, você sabia? No entanto, podemos direcionar erroneamente esses impulsos, trazendo consequências negativas para nossas vidas. Tudo que isso é, representa, vem à tona, vamos liberando, soltando, destruindo ou descriando agora mesmo, por favor? Se eu sou ativar, tornar tudo isso infinito, eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. O ser humano não tem uma natureza perversa, não há nele uma essência de maldade. O que existe é Deus, a sabedoria universal, a vida, que procura expressar-se por intermédio do homem. Por exemplo, um jovem deseja cursar a universidade, mas não tem dinheiro suficiente. Ele vê os outros rapazes da vizinhança indo à faculdade e o seu desejo aumenta. Ele diz para si mesmo, também quero estudar, e para poder frequentar a universidade, comete um roubo. Seu desejo de estudar era fundamentalmente bom, mas ele o direcionou erroneamente ao violar as leis da sociedade, da harmonia cósmica e a regra de ouro, e isso lhe trará problemas. Se esse jovem conhecesse as leis da mente e a sua própria capacidade para usufruir da força espiritual, a fim de ir para a universidade, estaria em liberdade em vez de estar na cadeia. Quem o levou à prisão? Ele mesmo se colocou lá. O policial que trancou a porta da cela foi apenas um instrumento das leis humanas que ele violou. Foi ele que primeiro se trancou em sua mente, ao roubar e lesar os outros. O medo e a culpa são a prisão da mente, antecedendo a prisão com molhos de tijolos e pedras. O dinheiro é um símbolo da opulência, da beleza, do refinamento e da abundância de Deus. E deve ser usado com sabedoria, de modo judicioso e construtivo, a fim de beneficiar a humanidade de diversas maneiras. É meramente um símbolo da saúde econômica de uma nação. Quando o sangue circula livremente pelo corpo, você está saudável. Quando o dinheiro circula livremente em sua vida, você está financeiramente sadio. Quando alguém começa a acumular dinheiro e guardá-lo em cofres, e a viver com medo de perdê-lo, implanta-se a doença financeira. Você sabia? Então tudo que isso é, veio à tona, vamos destruir e descriar agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito. Eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Fazer puxão de energia. Convidar os amigos, familiares, colocar nas redes sociais, ficar nas infinitas possibilidades de perguntas. Venham para a virada da chave de sua vida. Faça a sua melhor escolha. Presentear você. Venha para o ciclo da riqueza, que está sendo incrível e de muita contribuição para todos. Venha, estou lhe aguardando. Vamos às perguntas, empoderadoras. Universo, onde eu ainda tenho crenças limitantes, sentimento de escassez, pobreza, que estão me impedindo de viver uma vida extraordinária, milionária, aqui e agora, nesse instante? E tudo que isso aí representa, vez deus de leões, eu destruo, descrio, despolarizo, desatualizo, indefino e irracionalizo. Imediatamente, por favor? Sim. Eu sou ativar, tornar tudo isso infinito? Eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Onde dentro de mim eu me difamo e me humilho tanto? E com tal força que atraio por fora alguém que faz comigo aquilo que eu já fiz comigo mesma por dentro? E tudo que isso é, representa, vez em deus de leões, eu destruo e descrio, despolarizo, desatualizo, indefino e irracionalizo imediatamente, por favor? Sim. Eu sou ativar, tornar tudo isso infinito? Eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Quantas definições de humilhação e difamação eu estou usando para criar as humilhações e difamações que estou recebendo? E tudo que isso é, representa, vez em deus de leões, eu destruo, descrio, despolarizo, desatualizo, indefino e irracionalizo imediatamente, por favor? Sim. Eu sou ativar, tornar tudo isso infinito? Eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Quais julgamentos eu estou usando para criar o conflito comigo mesma, que cria o conflito com minha família, que eu estou escolhendo? E tudo que isso é e representa, vez em deus de leões, eu destruo, descrio, despolarizo, desatualizo, indefino e irracionalizo imediatamente, por favor? Sim. Eu sou ativar, tornar tudo isso infinito? Eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Quais as infinitas possibilidades, escolhas e mágicas estão disponíveis para mim hoje e sempre? Uhul! Como pode melhorar ainda mais que não considerei? Quais as melhores possibilidades existem aqui para a expansão de todos nós? Quem escolhe uma explosão de consciência? Uma explosão do saber, ser, receber e perceber? Que escolha posso ter aqui que não escolhi, que ainda estou presa, preso nas escolhas dos outros? E o que mais é possível e que eu ainda não considerei? Ou imaginei e ousei pensar e criar para a minha realidade, para a nossa realidade? E tudo que isso é, vem à tona. Eu libero, discípulo, destruo e descrio agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito? Eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. E se eu for a permissão maior para que minha realidade mude? Como me permitir que minha realidade mude? E se tudo o que eu considero um erro não for um erro, mas sim uma grande capacidade? E se isso não for um erro, for uma tremenda habilidade? E se tudo estiver certo, e se nada estiver errado, o que eu posso criar com isso? E se eu estiver sendo a energia de quem eu sou, o que eu posso escolher hoje? Universo, qual é a minha habilidade única? O que só eu sei fazer? O que vim fazer aqui? Para, o que eu escolhi vim fazer aqui? E tudo que isso é, representa, destruir, descrio agora mesmo, por favor? Sim, eu sou ativar, tornar tudo isso infinito? Eu sou ativar, puxar, 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 puxar agora ou algo melhor. Indução de hipnose. Técnicas para desbloquear o poder de sua mente. Caso seja possível, acenda uma vela física e coloque-a na sua frente, onde você poderá ver a chama em um ângulo conveniente. Ou, caso não tenha como acender a vela física, você pode imaginar uma vela acesa na sua frente. Encontre uma posição confortável para sentar-se. Cerque-se de ter travesseiros e cobertores, se necessário. A luz, suave da chama, tanto física ou imaginária, observe essa chama. Dançar e balançar lenta e pacificamente como você está se sentindo agora. Inspire e expire. Respire através seu nariz e sofre lentamente um pouco de ar pela boca. Inspire e expire. Repita. Inspire e expire. Inspire e expire. Enquanto você inspira e expira. Respire e leva o ar maravilhoso para os seus pulmões saudáveis. Sinta-o preenchendo com ar puro e suave. Respire e sofre para fora toda a tensão do corpo. Respire e relaxe. Tão relaxado quanto a chama que se mexe fisicamente ou imaginariamente diante de você. Respire e expire e expire. A chama é suave, sua luz é amarela, como as estrelas, como quando você dorme. A chama aquece seus olhos. Você os sente fechando lentamente. Seus olhos estão cansados, estão pesados, muito pesados. Você sente todos os nervos dentro dos seus olhos cansados. Você quer fechar bem os olhos. Seus olhos ainda estão quentes. Você sente o calor da chama o encercando. Mesmo com os olhos fechados, você pode ver claramente a chama dançando diante de você. Inspire e expire. Quanto mais você respira, mais se sente relaxado, profundamente relaxado. O calor se espalha dos seus olhos para o seu rosto. Você se sente aquecido por todo lado. Você sente sua testa brilhando. Uma luz luminosa e brilhante brilha na sua testa. A luz quente e suave se espalha para o seu rosto. Seu rosto relaxa. Você relaxa cada vez mais fundo agora. Ao inspirar e expirar, você se sente mais relaxado do que nunca. Você respira e sente o peito cheio de ar. Ar quente. A luz do seu rosto se espalha para o pescoço e para o peito. Respire fundo. A luz quente e suave deixa seu corpo relaxado. Tão relaxado quanto o seu rosto. A luz quente, suave e relaxante se espalha para seus braços, mãos, ponta dos dedos. Eles se sentem tão relaxados agora. A luz quente, suave e relaxante se espalha para sua barriga, a cintura e os quadris. A luz quente, suave e relaxante se espalha ainda mais pelas suas costas. Suas costas estão bem relaxadas agora. Você respira lenta e profundamente, inspirando e expirando. Mais do que nunca, você se sente profundamente relaxado. A luz quente, suave e relaxante se espalha ainda mais pelas suas coxas e pernas. Elas se sentem profundamente relaxadas agora. Lentamente, ficam sem peso, ficam leves. Você se sentem profundamente relaxados. Você se sente relaxado. Todo o músculo, todo o tecido do seu corpo, você se sente tranquilo, muito tranquilo. Inspire e expire. Você relaxa cada vez mais fundo agora. A luz quente, suave e relaxante se espalha ainda mais pelos seus pés e dedos. E elas se sentem tão relaxadas agora, lentamente, eles ficam leves, sem nenhum peso. Agora, visualize-se em pé na grama, mais macia e verde em que você já pisou. Seus pés estão quentes e macios. Agora, você está em um campo aberto. O sol está brilhando calorosamente. Ele é amigável com você. Um vento frio assopra através de seus cabelos, rosto e corpo. A brisa passa através do gramado, penteando a grama verde. Você caminha pelo gramado macio e quente. Você vê uma montanha não muito longe. Você caminha lentamente em direção à montanha. Ao caminhar em direção à montanha azul, você se aprofunda cada vez mais no relaxamento. Seu corpo se sente tão relaxado e à vontade. Sua mente está afiada e alerta, absorvendo cada detalhe perfeitamente. Perfeitamente, como o pequeno riacho que você vê ao passar pelo caminho. O som borbulhante do fluxo te relaxa mais do que nunca. Você atravessa o pequeno riacho, com os pés molhados pela água quente e clara. A água te relaxa mais do que nunca. Você caminha cada vez mais para dentro da montanha. Uma brisa crente e suave passa por você, penteando seus cabelos, passando por suas roupas e seu corpo. E lentamente, lentamente, levantando-o, como se fosse uma pena no ar. O vento o leva e você se sente tão bem flutuando no ar agradável e suave. Você se sente sem peso e se aprofunda cada vez mais no relaxamento. Você vai cada vez mais alto, até chegar ao topo da montanha. Existem pequenas flores silvestres no topo da montanha. Você respira seu maravilhoso cheiro. Você respira o cheiro e sente a maravilhosa brisa da montanha. O vento, lentamente, lentamente, leva você para baixo da montanha. À medida que você desce, você se torna mais consciente. Mais e mais consciente. A cada contagem, você começa a emergir lentamente do seu relaxamento profundo. Toda vez que houve essa indução de auto-epnose, você se aprofunda com mais serenidade e obtém mais benefício com a experiência. 1, 2, 3 O cheiro da chuva suave e fresca ainda está em você. Está no seu cabelo, nas suas mãos, no seu corpo. Você cheira a chuva. Você cheira nova esperança, criação e vida renovada. 4, 5, 6 Descendo para o gramado. Abaixo, até os pés tocarem a grama macia e quente mais uma vez. Com a contagem de 10, você estará completamente acordada, acordada, mais vivo, revigorada, revigorada, do que nunca. Mais disposto e empoderado. 7, 8, 9 Lembre-se do cheiro da chuva e de como ela traz nova vida, nova esperança. 10, você acorda renovada, renovado, animado, disposto, empoderado e dono de si mesmo. E pronto! Ou seja, estique seu corpo mais e mais. E dá comandos a todas as suas células. Dando comando a todas as células do meu corpo, para que ativem, ativem-se. Eu sou ativar todas as glândulas e células do meu corpo imediatamente. Ative-se! Agora mesmo, por favor. Ative-se! Atualize, universo! Atualize, 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 atualize. E somente após ouvir todo o áudio e digite, eu permito acessar o ciclo da riqueza. Recebo com facilidade imediatamente e reativo. E está feito! E também, lembre-se de pedir a esfera de energia de reiki. Tudo isso que acabei de ativar, eu ativo e ativo em dobro e reativo. Para quem contribuir comigo, ativando, com leveza, gratidão e alegria, divulgando nossos links, nossos conteúdos, curtindo, deixando seus comentários. Pois assim, o YouTube espalha automaticamente para mais pessoas que estão escolhendo receber nossa contribuição e nem sabe que insistimos. Quantas pessoas estão no mundo esperando a sua contribuição? Será que você está pronta, pronto para dar essa oportunidade para você e para elas? Gratidão de um ser infinito, potente em expansão. E gratidão a vocês, seres infinitos, potentes, por estarem aqui hoje, neste momento. E vamos selando tudo o que acabamos de fazer aqui, com o mandio de reforrer, e vamos gotejando. Gotejando essas esferas de luz em todo o planeta Terra. Gotejando essas esferas de luz de reiki e todos os processos em todos os seres que escolherem receber a nossa contribuição. Gotejando, 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 gotejando. E na próxima respiração... Gratidão, gratiluz, gratipaz. Amém, amém, amém. Xambalao, xambalao, xambalao. Eu sou ativar. Eu sou parte do todo. No todo possuo. Tudo eu posso. Tudo eu possuo. No todo. Ativado. Ativar. Ativar. Ativo. 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 Amém, 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 amém. Gratidão.